Alô galera, aqui é o Márcio Ferreira do Bomba Games, alô meus amigos games Venho trazer pra vocês a promoção dessa semana aqui do Playstation 4 e Playstation 5, meus amigos Esquecendo de lembrar, galera, se vocês puderem se inscrever no canal e ativar o sininho, eu agradeço Eu tô deixando meu pix na descrição do vídeo aí, quem poder ajudar também, eu agradeço aí, tá? Então, meus amigos, vou trazer pra vocês a promoção da semana, né? Dessa semana, né? Eu separei o que eu achei mais interessante, né? Então, vamos lá Calfdute Black Ops, Codewire, pacote multigeração PS4 e PS5 R$159,00 Meus amigos, vamos lá pra outra promoção agora A outra promoção, meus amigos, é Assassin's Creed Valhalla Deluxe PS4 e PS5 Já vem com atualização para o Playstation 5 Edição Deluxe, hein, meus amigos? Melhor preço histórico aqui que eu tô vendo aqui R$172,44 Vamos pra outro Red Dead Redemption, meu amigo Red Dead Redemption aí Preço muito bom, um jogo aí Pra mim que é AAA e a Rockstar quando faz um jogo não erra Red Dead Redemption por R$102,04 Quem não tem, pode comprar de olho fechado esse jogo que é sensacional Ele, como GTA também, a Rockstar não erra, né? É isso aí, Red Dead Redemption R$102,04 Pena que eles não colocarem nesse jogo a 60 FPS, né? Espero que eles colocam Vamos pra outra, outro jogo O Hot Dogs, meus amigos O Hot Dogs Legion Deluxe Edition Economize quem tiver a plus aí, ó Quem tiver a plus aí, R$103,12, meus amigos Economize aí, ó Hot Dogs Legion Deluxe Eu tô com ele pra jogar ele aqui e não joguei ainda, meus amigos Não me diga Amigos Mas vamos pra outro jogo Essa promoção tá boa Agora esse jogaça aí, meus amigos Veio do R$360,00 Max Efect Legendary Edition De R$298,00 por R$173,36 Quem tiver a plus aí, meus amigos Aproveita aí essa pérola aí desse jogo Só o último aí que eu ouvi dizer que ele é meio ruim Eu nunca joguei esse jogo Mas pelo que eu vi os gráficos é bem bacana A jogabilidade Nesse preço aí, quem quiser aproveitar Eu acho meio salgado ainda Não quero não Faz aquele Eu não quero Não quero nós viver com nós lá Mas eu compraria ele lá por R$99,00 Eu pagaria nele Mas nesse preço eu não pagaria Vamos lá pro outro jogo, meus amigos Esse jogo também é novo, meus amigos Hitman 3 Não, Hitman 3 Mais passe de temporada pra Hitman 2 Por R$106,98,00, amigo Muito barato Esse Hitman é bem bacana Eu cheguei a jogar o primeiro Que era por partes, né Mas esse aí também é bem bacana É Hitman 3 Com passe de Hitman 2 Com passe de temporada pro Hitman 2 Vamos lá, meus amigos Esse jogo aí também compensa muito, meus amigos Eu acho que eles fizeram uma obra de arte Que esse jogo aí Fizeram um remake Nota mil esse jogo aí Pena que do Mafia 2, né Eles fizeram um remaster muito ruim Mas o Mafia Definitive Edition Por R$0,98,00, R$0,94 Tá bem Você é louco, cachoeira Bem barato Eu acho que uns R$70,00 eu compraria ele fácil Mas é um jogaço, hein Esse aí eu joguei Top, galera Eu indico Pode comprar de olho fechado É um jogão Não chega a ser um mundo aberto Mas é bem bacana É o Mafia que saiu pro Playstation 2 E fizeram o primeiro Mafia Esse aqui Muito top Outro jogaço aí São três jogos aí A saga da Assassin's Creed de Ezio Collection Muito top também Por R$35,99 Tá compensando, hein, meus amigos Essa saga aí do Ezio Collection aí Não chega a ser um remake Mas é um remaster Mas é muito bem feito, galera Muito top mesmo É que nem eu tô separando os jogos aí Que, na minha opinião Está com preço bom Viu, meus amigos? Meus amigos Mas quem quiser entrar aí no Na Playstation aí Pra ver a promoção Tem mais coisa aí Vamos lá pra mais jogos Outro Assassin's Creed aí, meus amigos Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition De R$299,00 por R$299,00 por R$79,99 75% de desconto, meus amigos Compensam muito aí Quem tem a plus aí Pegar esse Assassin's Creed aí Pra mim o Origi O Odyssey e o Odyssey e o Valhalla Eu gosto muito Eu gosto muito Um dos melhores Assassin's Creed aí Que eu tô achando Antes do Ezio, né Por R$74,99 Tá compensando, meus amigos Vamos lá pra mais um jogo Mais Ubisoft, galera Mais jogo da Ubisoft Hot Dogs 2 The Lush Edition De R$209,00 por R$41,99 Excelente preço também Não cheguei a jogar o 2 Joguei o 1 O 2 eu não joguei Sei lá, parece que eu não gostei muito Da pegada Mas quem curte Hot Dogs Tá aí Um preço muito bom Aproveite aí Abre a carteira Tira o escorpião do bolso Galera pra comprar aí Vamos lá Pra mais um jogo Aí, meus amigos Mais um jogo aí Que tá na promoção aí Zombie Arms 4 Dead War Tá comprado aqui Porque deram ele na PS Plus, né Não lembro que mês que foi Mas é um jogo bem bacana É... Do mesmo criador de Sniper Elite 4, 3, 2, 1 Bem bacana Só que aí Essa é história zumbis nazista Quem quiser comprar aí, ó R$53,97 Quem não pegou na Plus aí Tá chegando agora Vamos lá pra outro jogo Agora esse jogo aí É pura nostalgia, hein Meus amigos Quem foi de 84 Nascido aí De 90 pra cá Também jogou Street Fighter Aí tem todos Street Fighter Street Fighter 30 anos de aniversário Collection Tem todos Street Fighter Desde o primeiro Street Fighter Até o último, acho Acho que não tem o 5 Só, se eu não me engano Mas tem até o último Mas é muito top Esse Street Fighter aí Meus amigos Quem quiser aproveitar a coleção Em R$62,45 50% de desconto Esse jogo aqui também é muito top Como o Portal Combat 11 Como o Injustice 2 Os dois Edição lendária Veio todos os personagens aí Todos desbloqueados Todos os personagens desbloqueados aí Não precisa comprar Comprando esse pacote aqui Você tá economizando muito aí Economizando Tá muito quenino 65% desconto De R$449 Por R$157,49 Dois jogaços aí Quem gosta de jogo de luta aí Oportunidade é de pegar aí É pra PS4 e PS5 Esse aqui também Outro jogo Que tá barato aí Meus amigos De R$399,59 Economiza 85% de desconto Dragon Ball FighterZ Edition Veio todos os personagens Meu amigo Por R$59,98 Quem é fã de Dragon Ball É muito top Então meus amigos Essa foi a promoção da semana Do Playstation 5 E PS4 e PS5 Que nem eu disse Eu separei mais o que me agradou Agora se vocês quiserem ver Todos os Todos os jogos Que tá na promoção Entra aí no seu Playstation E vê o que mais te interessa Então eu separei mais O que me agradou Que tava com o preço razoável E é um abraço aí pra vocês Um abraço do Bomba Games Galera e fui Vamos lá